Pois bem, pessoas, estou aqui hoje para vermos fitas atacadas de Five Nights at Freddy's E é uma fita que falaram assim, Corey, você tem que tomar cuidado com essa fita Por que? Você me pergunta Tem coisas, sabe, complicadas na fita Que talvez eu vou ter que censurar Eu sempre estou ali batendo na trave, né, para eu perder o canal, né O bagulho está ficando cada vez mais difícil Não quero que isso aconteça, então se acontecer alguma coisa ruim eu vou ter que censurar Mas a fita se chama Spring Lock Failure Falha do Spring Lock e tem também investigação na Freddy Fazbear's também A investigação da Freddy Fazbear's é falando que é um pouco mais tranquilo Agora, essa Spring Lock, talvez o bagulho seja atacado Então, vamos lá, qualquer coisa, vê sozinho, não põe na TV da sala Vai que o bagulho dá ruim aí para vocês também, né Já estou avisando antes da gente começar E lembrando que o canal aqui dessas pessoas maravilhosas que fizeram esses finais de HS Vão estar aqui na descrição para vocês irem lá ver Muito obrigado por vocês terem assistido, muito obrigado por estarem aqui, né Deixa o gostei, escreve o canal, ativa o sino Para vocês não perder nada acontecendo aqui São dois vídeos novos, na verdade é três, é quatro, vocês têm um monte E também a gente está lançando coisa antecipada para os membros Se inscreve, ativa o sino, não precisa não perder A gente está fazendo muita coisa legal para vocês Então vamos lá, molecada, está na cara aqui já do gol Vamos lá, Spring Lock Failure, falha do Spring Lock, 3, 2, 1, foi Ah, foi, velho, Freddy Fazbear's Essa fita vai mostrar como recolhe itens e tal perdidos Itens para você coletar As baterias Meu Deus, até pina da Fazbear's Decorações Ok E a fita bugou Hum, moço Moço para você manter em mente Meu Deus, pode ter alguns usadamentos de gás Não toque na roupa de Spring Bonnie ou Fredbear's Tá, tá, então já deu ruim, né? Já aconteceu por dia, quem ouça? Minhas armas Por favor, que não seja igual a outra fita que nós vimos há pouco tempo que era só jumpscare Era jumpscare atrás de jumpscare A Cerva falou, Cor, não estou vendo nada, nem eu Só estou agora ou estou vendo uma coisinha ali Mano Para com isso, para com isso Eu vou esconder até do meu barrilzinho aqui Socorro Ai, cacetada Tá Não consigo ver, mano Tá muito escuro, bicho Alguém aumenta o brilho aí Aumenta o brilho Tá Melhorou um pouco Mas ainda assim Ah, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não faz comigo Ah, não 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 mexe com isso aí, não Caramba, velho Tá ele aí, ó Que isso? Deu ruim Ah, vestiu a roupa de Springlock Entendemos Ok Watch Veja Ah, não Nossa Deu erro Ai Minha Nossa Veio Eu O áudio travou, tá? Não fui eu não O áudio que travou Alô? Vocês estão me ouvindo ainda? E aí Nasceu Spigli ruim Spigli ruim Spigli tap Que isso? Que isso? Alguém me ajuda Tô preso aqui É não É uma portada ruim Pode aprender mesmo Vai Tampa-se tudo aí Nossa Não entendi nada O que é que tá Ceno Bugou tudo ali Parece até Não vou andar em vídeo Ali E acabou a bateria Até do bagulho Mano Olá Tudo bom Coelhão Acabou-se 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 Nossa Véi Tá Não aconteceu mais nada Graças ao bom Deus Na eternidade Tá A fita foi atacada Aconteceu umas coisas sinistras Mas ainda bem Que não aconteceu Nada demais Tá moleque Vamos lá Investigação Freds Fazbear Fragiti Freds Fazbear Não sei se é Freights Ou é só Uma investigação Aí A gente vai ver A gente vai ver A Freddy Fazbear E a parte do Fazbear Entertainment Tem vários relatos De clientes E funcionários Que as coisas lá Estão um pouco estranhas Alguma parte Acontece com os animatrônicos Ai É dos bichos Da Juniors Especialmente Aquele ali Falou que é o mais brabo Algumas pessoas falaram Que vieram movimento Barulhos Vindo atrás dessas coisas Mas a companhia Parece ignorar tudo isso E recentemente Um dos convidados Foi machucado Por um desses bichos E me contrataram Pra estar certeza Não tem nada de errado Com esses bichos aí Tá bom Vou fazer meu setup aqui E vou começar a investigação Aqui Já volto Olá de novo Já deve estar tudo visível Na câmera E a gente pode começar Vamos ligar a temperatura Tá Estamos no meio do verão E não era pra estar Menos 5 graus Ou seja Está um frio do caramba Tá Por enquanto Ninguém mexeu nada Vou colocar luz direto Neles Um por um Fredão Sem cara Agora nada O urso parece estar bem A próxima O coelho também não teve Uma reação O coelho também não tem Nenhuma reação Agora a galinha Ainda nada Agora a raposa Não, o bagulho mexeu, nada de especial É só algo básico É só meu trabalho, não, mano Você tá de sacanagem O bicho mexeu Sem energia na sua cara Depois que Depois que vai de arrastar pra cima Vai de Combs e Bebs Aí vai ver o dele, né Eu faço testes em fantasmas Seu investigador paranormal e tal Deixa eu ver se tem alguma reação Aos bichos e tal Começando o primeiro áudio Beleza, ele pegou um vinil E botou o contrário, é isso Pra ver se dá um ruim E mexe nos bichos Gostei que é dos animatrônicos da Juniors Eles parecem sem vida pra mim Ele parece sem vida pra mim Vamos lá pra segunda Segundo áudio Saia, peraí, eu sei que apareceu ali Saia Concordo O cara vai mamar Ok, nada de novo Nada de novo, nossa O cara é muito Terceiro áudio Ok, 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 ok Luz piscando e movimento Luz piscando e movimento De repente Também posso falar que teve um barulho alto vindo deles Mas é porque eles são velhos e precisam de um pouco de óleo Mano, os bichos mexeram e piscou a luz Para Ah, mano Então agora Essa é a última coisa que eu vou fazer hoje Tentar manter contato direto vocal pelo Spirit Box Olá Tem mais alguém nessa sala comigo? De novo, eu sou uma palhaçada de sempre Eu não estou aqui pra te machucar Eu só quero conversar e fazer umas perguntas Se você consegue me ouvir, faça-se presente Olá, olá, tem algo que você quer me falar? Ah, não posso Eu não consegui contato direto com o Spirit Box Ai meu Deus do céu Ok, bem Eu acho que eu vou arrumar as coisas e ir para casa Então, amanhã eu vou trazer os resultados para o Sr. Afton Olá? O que você é? Você está bem? Você está bem? Eu sou um... 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 Eu não entendendo nada Ah, eu... I only work for him Ah, are you the entity... Haunting this place? This is not... Answer my questions... And I'll answer yours, okay? Are you... The entity haunting this place? O que você quer dizer é que eu posso ajudá-lo. Estou esperando por muito tempo. Você pode me levar para ela? Você pode me dizer o que você quer? Você pode me falar o que você quer. Eu não acredito. Não, eu... Deu ruim, ué. Deu ruim. Deu ruim demais. Eu vou falar para essa. Deu ruim demais. Simplesmente o quê? O cara foi brigar Gold... O problema é que não deu para entender absolutamente nada. Não tem nem legenda no negócio. Pô, aí é difícil. Não dá para entender absolutamente nada. O bicho parecia uma descarga com perna. Muito louco. Goldão na Junior. Será que vem na DLC? Eu gostei da ideia. Bom, molecada. Espero que tenham gostado. Atacadíssimo, simplesmente. Deixa aí nos comentários as coisas loucas e insanas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado. Deixa o gostei. Escreve no canal. Ativa o sino. Não precisa não perder nada acontecendo aqui. Lembrando, os vídeos estão na descrição. O primeiro, atacadíssimo. Esse aqui é bom também, né? O Investigation, né? Fred Fazbear. Mas eu achei... A voz não dava para entender nada. Mas tudo bem. Obrigado, molecada. Me despeço de vocês e até a próxima.